Música A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça deve retomar em 5 de setembro o julgamento sobre a anulação do júri a respeito do caso da Boate Kiss. O incêndio na casa de Shows causou a morte de 242 pessoas e deixou 636 feridas. O júri que condenou os quatro acusados pela tragédia foi anulado no ano passado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O julgamento da sexta turma do STJ teve início em 13 de junho deste ano quando o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, votou para dar provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul e restabelecer a decisão do júri popular. No dia 5 de setembro, a análise do caso será retomada com apresentação de voto vista pelos ministros Sebastião Reis Júnior e Antônio Saldanha Palheiro. A sessão da sexta turma será presencial com início a uma hora da tarde e transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.